Vão ser monitoradas por 14 dias. O prefeito de Andradas pediu para que as pessoas usem máscaras se precisarem sair de casa. Em breve deve ser item obrigatório no município. A confirmação destes três casos liga o sinal de alerta e chama a atenção dos andradenses para continuarem com as ações preventivas. A previsão é que nas próximas semanas outros eventos sejam cancelados para evitar novos casos de coronavírus. Começou na segunda-feira a aferição de temperatura das pessoas de outras cidades que chegam aqui. É ruim usar máscara? É muito ruim. Mas garanto para vocês que é muito melhor do que um tubo na boca, do que um ventilador mecânico funcionando. O médico Murilo Stout Risso, apesar da pouca idade, tem muita história para contar. Ele que se formou em 2015 pela Faculdade Univaz em Pouso Alegre, já vivenciou muitos desafios. Trabalhou em pronto-socorro em hospitais de cerca de 20 cidades, entre elas Pouso Alegre, onde reside atualmente, com o Conhal, Borda da Mata, São Gonçalo do Sapucaí e Andradas. Como os colegas de profissão, nunca imaginou que trabalharia em meio a uma pandemia. No momento, pega a gente de surpresa, até porque uma doença nova, desconhecida, não tinha nada, estudo sobre ela. Então, cada dia surgia alguma novidade sobre tratamento, sobre descoberta, sobre diagnóstico, sobre tudo. Então, a cada dia a gente tinha que ficar se atualizando. Até hoje a gente está se atualizando, porque ainda continuam surgindo novidades. Então, foi uma coisa que acabou pegando a gente de surpresa, muita gente desprevenido, porque a gente não tinha os IPIs necessários nas unidades de saúde. Isso não era preconizado até então, todo esse material que a gente usa hoje para atendimento ao paciente com Covid. Então, acho que deixou a gente meio assustado até. Eu acho que aquele profissional de saúde que estava preparado para isso, eu acho que não tinha um. Doutor Murilo nos contou que sempre sonhou em ser médico. Sempre foi desejo de fazer medicina, de cursar e poder trabalhar nessa área. Eu acho que é muito legal e gratificante poder ajudar alguém. Infelizmente, nem sempre a gente consegue ajudar da forma que a gente queria. Que nem eu disse, das condições de trabalho que a gente tem. Às vezes, alguns locais pecam por alguns materiais, alguns equipamentos. A gente queria dar um suporte melhor. Mas, às vezes, a estrutura básica de saúde hoje no Brasil, a gente sabe que ficam, deixam a desejar mesmo. Mas, ser gratificante de um agradecimento, de ver um paciente saindo depois de uma internação de alta, andando, agradecendo, acho que isso é muito bom. Muito bom para a gente de ter feito o nosso serviço. Serviço bem prestado e poder ajudar e ver que a gente fez alguma coisa por alguma pessoa. Isso é muito bom. A Covid-19 fez com que Murilo se encantasse ainda mais pela profissão. Ele conta que a maioria dos pacientes sentem medo da doença. Ficam ansiosos e tristes quando têm que ser internados. Auxiliá-los a entender e aceitar essa fase, garantir uma possível cura a eles, é muito recompensador. A quantidade de mortos que existem no mundo todo, tudo. E ver a gente internando um paciente com Covid e ele saindo tratado bem, sem nenhum sintoma. Isso, para a gente, cada dia que passa, que a gente vê o paciente assim, uma vitória, uma conquista. E uma alegria e um desejo de continuar, de saber que a gente está no caminho certo. A questão da emoção é ver o paciente olhar para você com ar de esperança. Porque, às vezes, você é a única pessoa ali que ele está depositando a esperança. E quando você chega para ele e fala que ele está de alta, ele chora e a gente se emociona junto. Porque, se já é desconhecido para a gente, que está nesse meio, então imagina uma pessoa leiga que deposita tudo que ela tem de esperança ali naquele tratamento, naquele profissional de saúde que está ali, naquele técnico de enfermagem que vai ali avaliar ele, que vai aquela enfermeira conversar, que vai aquele médico medicar. Então, eu acho que a emoção é de cada um. Cada um que sai de alta aqui é uma emoção. Moreira é casado. Tem uma linda garotinha, Júlia, de um ano e meio. Ela é mais uma inspiração para ele continuar firme e forte na sua profissão. Será que ele deseja a medicina para ela? Eu gosto muito do que eu faço. Sou apaixonado no que eu faço, de poder ajudar. Não me vejo fazendo outra coisa. Se ela quiser seguir o caminho, lógico que a gente vai ter o orgulho do pai, de poder ter ela na mesma profissão, de colega de profissão. Mas, se ela quiser seguir outro caminho também, o orgulho vai continuar o mesmo e vou apoiar em tudo que ela quiser. Mas, lógico que a gente tem uma quedinha pelo nosso lado de profissional. Mas, se ela quiser, eu vou apoiá-la com certeza. Vou ser o que mais vai apoiar. Através do Murilo, gostaríamos de homenagear todos os médicos que dedicam a vida para salvar outras. Exercem a função com cuidado e amor. A todos eles, muito obrigado pela dedicação. Tenho uma conversa recente com a administradora do hospital, a Pilar, sobre tudo o que vem acontecendo. Falei uma frase para ela que eu falo para todo mundo. Primeiro que eu sou suspeito de falar, por ser andradense, mas orgulho de ser andradense. Gosto muito daqui e quero que aqui sempre progrida, sempre seja uma cidade acolhedeira, como sempre foi. Dos amigos que a gente tem, dos familiares. Então, de poder estar aqui, nesse momento, nessa pandemia, e poder colaborar, contribuir com o meu serviço. E fazer que Andradas, nesse ponto, possa ser ajudada. Um pontinho que seja que eu puder ajudar. Eu me sinto muito feliz, porque eu gosto muito daqui. Por não estar morando mais aqui, mas estar regredindo para cá, para trabalhar. E para doar o meu serviço aqui, eu acho que eu estou muito feliz, muito contente de poder ajudar o máximo de pessoas que eu puder assistir aqui. Atender, cuidar e poder, se Deus quiser, curar. Porque Deus que sabe que a gente cura, a gente está só um instrumento. Mas tem um ser superior lá, que comanda tudo aqui. E se a gente puder ser esse instrumento e fazer bem feito, com amor, com respeito e com dedicação, eu acho que tudo fica melhor.